Eu com 44 anos, nunca esperava ter visto isso, caminhão do bombeiro anunciando para se recolher. Para evitar que a crise chegue no estágio que chegou em todos os países, volte para a sua casa e contribua com a sua saúde, dos seus familiares e de toda a população paranaense. Coronavírus, troca preocupação ou prevenção. O corpo de bombeiros do Paraná, maravilhoso aos profissionais de saúde e solicita que você, cidadão, que não faz parte da área da saúde ou da segurança pública, permanece em sua residência. Agradecemos pela colaboração de todos. Isso aqui não é orientação, é determinação. Porque nós estamos nessa fase de pandemia que está se alostrando. Agradecemos pela colaboração de todos. 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 Agradecemos pela colaboração de todos.